E o Rafael Susmarques, doutor Rafael, que é telespectador aqui do Balanço Geral, ele é réu, ele é acusado de matar a fisiculturista Renata Mugiati, deve ser preso de novo. De acordo com o Ministério Público do Paraná, ele foi flagrado participando de um campeonato de pôquer, no mesmo dia em que apresentou uma falsa justificativa para faltar a uma audiência do processo. Confira aí. O médico que é o principal acusado do crime está em liberdade desde agosto de 2017. Ele vem sendo monitorado por tornozeleira eletrônica. Esta foto, divulgada pelo Ministério Público, mostra Rafael Sus em uma casa de jogos. De acordo com o MP, é uma prova que ele teria descumprido uma medida restritiva que o proíbe de frequentar bares ou locais similares. O caso aconteceu no dia 23 de janeiro deste ano, mesmo dia em que Rafael deveria ter comparecido a uma audiência do caso da morte de Renata Mugiati, ex-companheira dele. Apesar de não ter obrigação de ir, ele teria apresentado uma falsa justificativa. O processo de investigação da morte de Renata é cheio de reviravoltas. Em setembro de 2015, ela morreu ao cair do 31º andar de um prédio no centro de Curitiba, onde Rafael morava. O médico é acusado de asfixiar e depois jogar o corpo da atleta pela janela. No boletim de ocorrências, feito no dia da morte, Marques falou que Renata se jogou e que ela estava em depressão. Desde então, a defesa dele vem sustentando que a fisiculturista cometeu um suicídio. Os exames do IML, no entanto, apontaram que a moça foi asfixiada antes da queda. Um segundo exame contradisse o primeiro, apontando que não havia asfixia. O médico legista do Instituto Médico Legal de Curitiba, Daniel Coleman, foi indiciado por falsa perícia neste caso e acabou demitido. Desde então, Rafael responde por lesão corporal, fraude processual e homicídio qualificado. Em maio de 2017, o acusado foi condenado a quatro meses e cinco dias de prisão pelos crimes de lesão corporal e ameaça por ter agredido uma ex-namorada em Curitiba. SUS está em liberdade desde agosto de 2017. Esse novo pedido de prisão preventiva e de revogação do benefício de liberdade tem o argumento do promotor de que Rafael não merece estar livre, já que foi concedida a ele por duas vezes essa oportunidade e ele descumpriu. A foto mostrando o médico em uma casa de jogos participando de um torneio de pôquer foi amplamente divulgada nas redes sociais. O Ministério Público teve acesso ao sistema de comandas que foram usadas por Rafael. De acordo com as investigações, o médico chegou ao local às 3h40 e foi embora cinco horas depois. A defesa dele informou que não teve acesso ao pedido de prisão e que não vai se pronunciar porque o processo está em segredo de justiça. A justiça abriu prazo de cinco dias para que a defesa de Rafael Susmarques apresente uma justificativa. E o Guilherme Rivaroli, ele falou com o promotor do caso hoje. Deve voltar a ser preso, doutor Suso ou Riva? É esse o pedido do Ministério Público, Gilberto Ribeiro, porque é o seguinte, o que tem nessa história? O Rafael Susmarques, ele está usando uma tornozeleira eletrônica. Pra ele sair da cadeia, o acordo que foi feito na justiça é que ele deveria estar sempre na casa dele, no máximo até as 10 horas da noite, comparecer a todos os atos do processo e não estar em locais como bares, por exemplo, ou similares. O promotor disse o seguinte, o promotor Marcelo Bowser, da promotoria da segunda vara do Tribunal do Júri, ele disse que é inadmissível um acordo ser descumprido, já que ele deveria estar nessa audiência, por mais que a defesa dele tenha pedido pra que eles não fossem essa última audiência do dia 23 de janeiro. Mas a alegação do promotor pra aceitar esse pedido é por entender que a agenda de um médico é muito lotada e que ele estivesse trabalhando e não em uma casa de pôquer jogando um campeonato, campeonato inclusive, que ele ficou em quinto lugar. Para o promotor, o Rafael Susmarques enganou a própria defesa dele, a promotoria, a justiça e a população de uma maneira geral. E segundo o promotor, essa não é a primeira vez que ele descumpre um acordo, já que de 2015 pra cá ele sofreu uma outra condenação por ter agredido uma ex-namorada. E isso ele não poderia fazer, cometer crimes enquanto esse processo todo estiver sendo julgado, estiver o processo legal ocorrendo do caso da fisiculturista Renata Mugiati, onde ele é acusado de triplo homicídio qualificado. Porque para o promotor é o seguinte, tá muito clara a culpa dele, é isso que fala o promotor. Mas nós vamos começar pelo seguinte, Ijiba, explica por que ele vai pedir de novo a prisão do Rafael Susmarques. Vamos ouvir o que tem a dizer o promotor. No dia 23, passado de janeiro, quando aconteceu a audiência de instrução e julgamento, da qual ele deveria se fazer presente, O seu advogado solicitou a dispensa do seu cliente em razão de compromissos profissionais. E que como naquele dia ele não seria ouvido, a presença dele poderia, naquele caso, ser dispensado. A ação foi por entender que ele estaria em situações profissionais. Em atividades profissionais. Porque jamais, creio eu, que o seu advogado iria nos fazer um pedido desse pra que o seu cliente fosse participar de um campeonato de pôquer. Então, foi nesta data deferido e a magistrada deferiu a sua dispensa até o seu interrogatório. E no outro dia nós recebemos a informação de que, enquanto estávamos lá fazendo audiência, que seria de interesse e de responsabilidade do senhor Rafael, ou mesmo se dirigiu a um clube de pôquer localizado nessa cidade e participou de um campeonato de pôquer fazendo uso de bebida alcoólica entre um lugar que é um bar ou assemelhado. Razão pela qual comunicamos ontem à magistrada responsável pelo processo. E pensávamos nós que nós já iríamos obter a imediata revogação do benefício. Mas, para nossa surpresa, a magistrada ainda concedeu mais cinco dias para que ele justifique o injustificável. Porque, com justificativa terá ele, uma vez que as imagens comprovam, o cadastro comprova e a monitoração eletrônica comprova. Não é a primeira vez, porque da primeira vez em que ele conseguiu a liberdade, ele agrediu uma senhora, respondeu e foi condenado, já, se não me falha a memória, em razão de agredir essa senhora. E agora, com essa segunda vez, ele não agride uma senhora. Ele dá um tapa na cara da justiça, ofendendo a dignidade da justiça. Portanto, Gilberto, a reclamação é exatamente essa do promotor. Mais uma vez, Rafael Suss Marques descumpre um acordo que fez com a justiça. Esse prazo de cinco dias que a juíza deu para o promotor é inadmissível. E para a promotoria, a partir de agora, não existem mais acordos com a justiça para que ele responda em liberdade. O pedido do promotor é que ele vá diretamente para a cadeia. Porque o próprio promotor relata. As comandas dizem que ele estava lá e bebendo bebidas alcoólicas, o que ele não poderia fazer. Estava no horário da audiência, nesse local, quando a promotoria acreditava que ele estivesse trabalhando como médico. E que esse prazo é inadmissível. Que a prisão dele deveria ser imediata. Nós temos mais uma parte da entrevista com o promotor. E ele diz exatamente isso, da própria revolta. E para ele, não resta dúvida. Rafael Suss Marques é o responsável pela morte de Renata Mugiati. Gilberto. Os laudos periciais já estão lá esclarecendo. Já foram ouvidos, na última audiência, quatro peritos que confirmaram que ela estava morta antes de ser atirada. A questão dele tem que ser resolvida perante o tribunal do júri. E nós estamos aí, quase desde 2015, querendo trazer ele às barras da justiça, mas usando de todos os subterfúgios, cada vez atrasa mais. E a justiça, de certa forma, com a devida vênia, vem sendo condescendente. Porque jamais imaginava que cinco dias, para justificar um dia, 24 horas, 72 horas, é mais do que suficiente. Bom, tá aí, nós vamos tentar conversar com a família da Renata Mugiati também, viu, Gilberto Ribeiro, para tentar entender o que eles pensam sobre toda essa situação. De um homem que, para a promotoria, matou a Renata Mugiati, essa fisiculturista, estava com esse benefício de poder estar em liberdade, mas com o monitoramento, descumpriu dois acordos com a justiça e ainda continua solto. Em instantes, a gente volta a conversar aqui no Balanço Geral, Gilberto. Obrigado, Rivaloli.